Meus caros amigos, são 30 anos na mesma verdade, na mesma justiça, na mesma sinceridade, lealdade e fidelidade. Há princípios que o mundo rejeita, não suporta e não aceita. Então eu quero fazer um pedido especial para você. Você que pode parar, quem sabe, por acidente no meu canal, ou, quem sabe, na nossa rádio, também TV Verbo, se você não ama a verdade e não está buscando a verdade, pois ela não faz diferença para você, por favor, não pare no nosso canal. O nosso canal, passe direto, caia em outro dial e não se esqueça. Há caminhos que o homem parece direito, mas o fim dos tais o levará a uma morte. O nosso canal tem um propósito, tirar você da morte para a vida. Mas se você quer a morte, passe bem longe do nosso canal. Muito obrigado. Muito obrigado.